Oi, tudo certinho com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um bolo de abacate. Fica pra lá de gostoso. Aqui eu tenho meio abacate maduro, tá? Ele é médio, a metade. Então eu vou colocar aqui no liquidificador. Se quiser fazer uma receita maior, aí é um abacate inteiro, tá gente? O abacate tá aqui. Agora vamos colocar dois ovos. Uma xícara de açúcar. E uma colher de manteiga ou margarina. Não precisa ser muito cheia, tá? Agora vamos bater. Vamos bater no liquidificador. Ó, já bateu, bem batido. Ele fica um creme. Ó que lindo que fica, um creme, ó. Tá, agora gente, como fica ali, ó, no liquidificador assim, pra gente não desperdiçar, a gente vai pegar uma xícara de água. Xícara de água cheia e vamos colocar aqui e vamos dar uma batidinha pra tirar tudo isso aqui que ficou no liquidificador, tá bom? Bati, deu a xícara, né? Batido com aquele que, aquela sujeirinha, sujeirinha da massa que ficou ali no liquidificador. Sujeirinha não, né gente? O restante que ficou ali do creme, do abacate, no liquidificador, aí eu bati. Agora a gente vai colocar o trigo. O trigo até dá ponto, tá? Não vai muito o trigo não, porque ele já fica um creme. Fica um bolo bem suave. Gente, um cheirinho de abacate. Uma fruta muito boa pra saúde, né gente? Ó, batidinho já, vamos colocar o fermento, ó. Ó, vou colocar uma colherzinha dessa pequenininha. Chá bem cheio. Vamos dar uma batida. O forno já tá pré-aquecido, tá? Ó, deu. Agora eu vou colocar na forma. Vou levar pra assar. E depois aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou esse bolo. Ó, gente, o bolo já ficou pronto. Vamos ver como é que ficou o nosso bolo. Nosso bolo de abacate. Tá quente. Olha, gente. Lindo. Tá quente. Olha que fofinho, ó. Então vamos cortar o bolo pra ver como é que ficou. Fica muito cheiroso. Ai, que quente. Olha, meus amores. Nosso bolo de abacate. Olha que fofinho que ele fica. Então essa é mais uma receita que vai ficar no canal. Espero que vocês gostam. Deixem um joinha, um comentário. Quem não tá inscrito, peço pra se inscrever. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.